Ano novo, vida nova. Hoje é o primeiro dia de 2022. E tudo aquilo que a gente planejou, a gente quer começar a realizar. E nós aqui da Florencia Color Mix queremos fazer parte da realização do sonho de vocês. Seja ele rústico, moderno, contemporâneo, mais minimalista, aqui na Florencia Color Mix você encontra todos esses estilos que vai dar vida ao seu projeto. Quer conhecer mais sobre o universo de revestimento? Entre no nosso Instagram ou entre em contato com a nossa equipe que darão todo o suporte e informações que você precisar. Florencia Color Mix, revestimentos que inspiram.